Como é feito o magma? Por que ele existe? Teria alguma diferença se o magma não existisse mais? Quem mandou essa pergunta foi o Everton Pereira. Vamos começar falando do que é feito, então, o magma. O magma é um tipo de rocha derretida que se forma abaixo da superfície da terra. Ele é feito quando partes da crosta terrestre ou do manto se aquecem muito e acabam derretendo. Quando a parte da crosta terrestre é empurrada para baixo, em direção ao manto quente, o magma pode derreter. Ela pode derreter e, assim, formar o magma. Quando partes da crosta se separam como se estivessem se abrindo, o manto quente abaixo pode subir e derreter, formando novamente o magma. Há partes do manto que são muito quentes e podem derreter a crosta acima delas, também formando o magma. Tá, mas então por que ele é importante? Porque o magma, quando ele está derretido e sobe à superfície, quando ele se esfria, ele se solidifica, formando, assim, novas rochas. E com essas novas rochas podem se formar novas ilhas. Novos pedaços de terras. Ou mesmo vulcões. Então, se não houvesse magma, não haveriam vulcões. E o nosso planeta seria como a Lua ou mesmo Marte, sem muitas mudanças na superfície. E isso criaria um ambiente menos favorável para a vida humana, para que pudéssemos nos manter vivos no planeta. Além também de tornar difícil a vida animal. Então, o magma, ele é essencial para nós, humanos e animais. Ah, além também de toda a plantação, vegetação que existe no mundo. E aí